E aí galera, e aí galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje estou aqui em Porthope, na Timquanda, na floresta pra mostrar pra vocês a quest que é a The Hydra Quest, The Hydra Egg Quest Bom, o Hydra Egg você é utilizado na missão da The Apple City Quest e também é lote de Hydra e nas invasões do The Welter Então, aqui ó, vocês podem ver que eu estou andando, tudo a lado direita da cidade, ó Aqui é Porthope, andar debaixo do rio, tudo para a direita, a gente caminha Você vai ter que estar preparado para enfrentar a Hydra Se você não consegue matar uma Hydra, então eu sugiro não vir sozinha O caminho você vai encontrar essas centopeias, tarântulas, elefantes, hunters Talvez, ali onde eu passei, aqui neste ponto, Midnight Panther, você pode checar Também aqui neste ponto e aqui neste ponto, as Midnight Panther Vou dar um zoom aqui pra vocês, aqui, aqui no canto e aqui, tá bom? Então, quando você chega aqui, no andar de cima, né, no térreo Aqui você encontra uma Hydra, tá? Que pode ter alguma dificuldade Olha como as Hydras são fortes, né? Pra matar E agora a gente vai lá na Cave pra pegar a nossa garantia Que é o Hydra Egg, certo? Vamos lá Lembrando que, uma referência pra quem já conhece, é do ladinho aqui Do Azura Palace, que é um dos respawns mais disputados aqui Nos últimos tempos Vamos ver se tem Next aqui Tem um rapaz aqui caçando Tá? É muito bom esse lugar, sugiro que você Tiver um level Level decente, assim, consiga caçar ali Então você vai chegar aqui, né, nesta Cave E vai clicar aqui, ó Dei Hydranest is Empty Porque eu já peguei E no caso, você clicando aqui Iria Cadê? Aqui, desculpa aí Aqui, ó Iria pegar a recompensa que é esse ovinho Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado Esse aqui foi Nosso tutorial de como pegar O Deidra Egg Quest Tá bom? É isso aí, pessoal Lembre-se, se inscreva-se no canal Curta os vídeos Que eu sempre trago um conteúdo Novo e atualizado De Tibia É isso aí Vejo vocês no Tibia Tchau 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 Tchau